E aí galera, o Estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de react pro canal. Tem um tempo que eu não faço react aqui, mas cara, aconteceu um negócio no código MW3 que eu falei Puts, eu tenho que reagir a isso, mano, que foi o primeiro nuclear de faca. O cara só usou faca e facas de arremesso, shuriken, essas paradas assim, pra pegar o nuclear. E eu vi esse clipe no Twitter, ele viralizou, e aí eu falei, mano, você tem que achar esse vídeo completo pra fazer react pra vocês. E é isso que vai rolar hoje, mas antes de eu ir pra esse react, não esquece de deixar o likezão aí nesse vídeo. E se chegou por esse vídeo também, se inscreve aí, tô na briga pelos 50k, mano, e cada inscrição ajuda muito. Então se puder se inscrever aí, vai dar aquela força, e não vai se arrepender também, porque se curte o multiplayer, aqui tem vídeos e lives diariamente pra você, então não vai faltar conteúdo e ainda vai me ajudar demais aí com essa sua inscrição. Então, bora lá pro react. Bom, e o cara que fez essa proeza aí esse ano foi esse daqui, ó, o AnseiaBoneNinja. Eu não conhecia o trabalho dele, mas já até me inscrevi aqui. E vou ter deixado no canal dele aí na descrição, pra quem quiser acompanhar os vídeos aí, ó. Ele só joga de faca mesmo, todos os vídeos, todo o conteúdo dele é jogando de faca. Mas aí a gente tá interessado em ver se daqui, né, que é o último vídeo que ele postou ontem, que foi o primeiro nuclear do mundo de faca. Então bora lá pra esse react, mano. E as coisas que ele usou aí... Nossa, eu vi esse vídeo aí. Ele postou meio que um resumo no Twitter, né, e aí viralizou. E foi lá que eu descobri isso daí, mano. Vale, pegando esse paivão aí de shuriken. E aí a classe que ele usou basicamente foi totalmente mili, né. Faca, shuriken e escudo na costa, né. Então, tipo, uma classe 100% mili aí. Mas, cara, independente se ela estiver fácil pra caramba ou não... Mano, é muito difícil de pegar o nuclear de faca, tá ligado? Eu nunca cheguei nem perto disso daí, mano. Mas eu sei até de uma pessoa que vai gostar de ver esse vídeo aqui, que é o meu parceiro Vini Miranda, mano. Porque ele que curte jogar com essas facas e essas coisas, mano. Principalmente faca de arremesso, ele já tá jogando bastante aí contra a shuriken. Vai ser um cara que vai curtir ver esse vídeo aqui, mano. É o Vini, mano. E aí ele já tá set de streak ali. Ele pega a maioria das kills de shuriken, né, não na facada. Então, a shuriken aí acabou ajudando bastante ele nesse streak. Ele não precisa chegar perto, né. Claro, tem que ter uma precisão ali pra isso. E ele tá jogando em parê ali com os amigos também. Não percebi se os caras também tão jogando de faca ou tão, tipo, meio que jogando de arma normal ali pra ajudar ele pegando os vants e algumas coisas assim, mano. Ah, alguém tem uma boxe de ammo, eu posso resumir os ninjas. Sim, vem aqui, vem aqui. Ah, e ele tá jogando de reabastecer e caixa de munição, né, pra recarregar ali. Os amigos dele também tacando caixa de munição ali pra ajudar ele a recarregar. Mas ele tá jogando ali de reabastecente, velho, que vai carregando, ó. E aí ele vai pegando cada vez mais. Essa shuriken desse jogo tá dando hit kill, né, manos. Se eu não me engano, a do MW2, a do último COD aí, ela não dava hit kill mesmo sendo 100 de vida. Essa hora daqui tá dando. Não é tão fácil de acertar assim quanto parece, né, mano. Um cara que, tipo, o Unsable Ninja eu não conhecia, sinceramente. Um cara que ele é conhecido por fazer isso é o Knife's Only, né. Inclusive o nome dele já fala tudo. Ele é um dos caras que sempre pega o nuclear de faca primeiro. E é um cara também igual esse daí que só joga em faca. Nossa, o Shield salvou muito agora, mano. O Shield salvou muito, ele falou aí quase que eu morro, mano. Tipo, caraca, o Shieldzão tocou muito, mano. E esse Shield tá OP nesse jogo, né. O Shield do MW2 nesse jogo. Top, porque ele já era OP no outro COD, que era 100 de vida. Mas nesse aqui, que é 150, os caras tem que te dar muito tiro, mano. O Shield tá tankando pra caramba, mano. Deu pra ver aí agora, né. Os caras pegaram ele. Os caras tão jogando de arma normal e só ele tá jogando de fato, então... Ele tem a ajuda ali dos caras pegando o Vant e tudo mais da party dele. Ele tem que jogar bem safe, né. Olha ali na Shuriken na porta. Mano, eu vou botar isso daí na minha classe ainda pra testar. Ainda não joguei nenhuma partida com isso, mas parece ser bem divertido de usar, mano. 15 de streak. Eu acho que essa foi a primeira kill na faca que ele fez, não. Até agora, descer com a Shuriken. 16 de streak. 16 de streak. 16 de streak. Mas eu tenho que jogar muito safe, né. Só pra pegar um nuke normal você já tem que jogar muito safe, mas de faca você não pode... É... Dar muita cara em linha de tiro longa, né. Mesmo ele aí com essa Shuriken aí, né. Porque senão eu não vou entrar. Você errar já era. Eu preciso mais ammo, mas... É... Tudo bem atrás aqui. Eu vou pingar. Ok, eu tô indo. Os amigos dele tão ajudando bastante ali na caixa de munição pra ele. Porque... O reabastete se recarrega só um de cada vez. Quando ele pega a caixa ali, ó. Recarrega todas. Então ele já fica com 6. 5 pontos comprometidos. Secure a área. Então os teammates dando uma força do caramba pra ele aí nisso daí, né, mano. 5 pontos relocating. Então, vamos tentar desligar o ponto aqui. É... Desligar um pouco. Aiii. É um cara dentro com uma ajuda de riot. 5.12, ok? Onde, 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 onde? Eu não sei. Ele está correndo. Ele está correndo. Ele está indo até as caixas. É isso que eu falo. Tem que jogar muito inteligente aqui, né. Nossa... Não pode errar, tá ligado? O cara, ele está correndo. Corre. É isso que eu falo. Tem que jogar muito inteligente aqui... O cara, ele está errando. Toma Toma Ai, ai, ai Nossa, agora o Shield salvou muito Mano, o Shield O Shield já, tipo Se ele não tivesse de Shield, ele tinha perdido já Porque duas vezes ele meio que deu a costa ali E tomou muito tiro no Shield Nossa 21 já, mano Tá aí cima esse cara aí que tá atirando Mano, 24 Imagina o quanto esse cara não tá nervoso, velho Dá pra ver já pela voz dele que, tipo Ele já tá meio nervoso, né, mano Porque, tipo, pô, já fica meio assim no primeiro nuke, mano Imagina um primeiro nuke de faca, né No código, ó Ó, ele já dá aquela respiração Tem que respirar, né Porque é aquela coisa, quando você tá no nuke Que você tá fazendo uma coisa assim, muito tensão pela primeira vez Você fica nervoso E aí você acaba fazendo merda, né Você acaba fazendo uma jogada meio imbecil Um push meio idiota E no caso dele, ele tem que jogar o mais safe possível E aí ele já dá aquela respirada ali pra Dar uma acalmada já, mano Merda, falta quatro, cara O teammate dele pegou um vante Bom que essa sala aí não tem Ninguém de gosto Não, tem um cara de gosto só lá, o dos seis Pessoal ajuda muito O que é isso? Posto com o meu Nossa, é esse tiro? 27 Mano, o cara é o Naruto do código Ah, esses caras são spammers Aí embaixo, aí embaixo, o cara O cara nem matou Mas ele tá muito nervoso E agora ele só tem uma Onde está ele? Boa coisa, mas os amigos dele vão tacar a caixa de munição pra ele. Estou na rua de novo. Estou tranquilo. Caraca, ele está muito, muito, muito nervoso. Bora, agora ele está sem nenhuma shuriken, mano. Sim, espere, espere. Mano, até eu... Eu já sei o que vai acontecer, né? Porque eu te duvido e eu peguei o primeiro look de fada do mundo, mas mesmo assim, depois já passa o nervosismo, tá ligado? Eu tenho mais kills. Eu tenho mais kills que ele não tem, mano. E lá vem o cara. Chegou. Olha a emoção. Mano, é muito bom. É muito bom fazer umas coisas dessas. Pegar o primeiro look já é uma emoção, mas... Caraca, você é o melhor, mano. Você é o melhor, mano. Caraca, mano. Um look de faca. Coisa de louco, mano. Isso daí... Não, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, mano. Mano, que loucura, mano. O melhor jogo da vida dele, né? O cara falou pra ele twittagem e isso daí... Viralizou, eu descobri pelo Twitter, né, mano? Esse daí, esse look aí. Primeiro look de faca do mundo do MW3. Mano, loucura. Não conheci o trampo do One Sable aí, mas já me inscrevi no canal. Vou tá deixando o canal dele aí na descrição também, pra vocês se inscreverem. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido esse react. Se curtiu, deixa o likezão aí pra ter mais. E se inscreve aí no canal também, se for novo. E é isso, mano. Valeu, falou e até o próximo vídeo.